Começando o nosso programa, olha o prazer, com que alegria, eu abro a edição de hoje ao lado de Paula Pequeno, que conquistou duas medalhas olímpicas de ouro, a primeira em Pequim em 2008 e nessas Olimpíadas agora em Londres 2012. Paula, que legal. E a medalha tá aqui, hein? E a medalha tá aqui. Posso pôr? Claro. Posso pôr um pouquinho? É nossa. É de todos nós. Não é tua, é nossa, é do Brasil. É do Brasil. Ah, deixa eu colocar um pouquinho pra ter essa honraria. É só se quer, irmão. Eu imagino o momento em que isso é colocado no seu peito, não é? A emoção que você sente em receber a medalha de ouro, a consagração.